Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Contabilidade é uma ciência que permite manter um controle permanente do patrimônio da empresa mediante a aplicação do seu conjunto de princípios, normas, técnicas e procedimentos próprios. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades. A principal finalidade da contabilidade é fornecer informações sobre o patrimônio, informações de ordem econômica e financeira, facilitando assim as tomadas de decisões pelos administradores da empresa. Para fornecer tais informações, a contabilidade precisa registrar a movimentação do patrimônio. O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados à entidade econômico-administrativa avaliado em moeda. Bens são coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis de avaliação econômica. Sobre o ponto de vista contábil, pode-se definir como bem tudo aquilo que uma empresa possui, seja para uso, troca o consumo. Direitos. Em uma venda a prazo, a empresa receberá futuramente. Sendo assim, a empresa fica com o direito de receber o valor da venda no prazo determinado. Constituem direitos para a empresa todos os valores que ela tem a receber de terceiros. Terceiros, no caso, são os clientes, os fregueses da empresa. Obrigações. É comum as empresas efetuarem compras a prazo. Quando isso ocorre, a empresa não paga a compra no ato. Deverá pagar futuramente porque a compra foi a prazo. Nesse caso, a empresa fica com a obrigação de pagar a compra no prazo determinado. Constituem obrigações para a empresa todos os valores que ela tiver a pagar para terceiros. Terceiros, nesse caso, são os fornecedores, isto é, as pessoas que vendem para a empresa. Componentes básicos do patrimônio. Ativo. Representa todos os bens, direitos e valores a receber de uma entidade. Se uma empresa compra um imóvel, este representa um bem de uma entidade, portanto, um ativo. São exemplos de ativos. Veículos, imóveis, terrenos, saldo bancário, estoque de mercadorias, duplicatas a receber. Passivo. Representa todas as ações financeiras que uma empresa tem para com terceiros. É tudo o que deve, as dívidas que ela contraiu. Assim, se uma empresa adquire um imóvel para pagamento a prazo, a posse do mesmo representa um ativo. Mas, por outro lado, a empresa passa a ter uma obrigação para com a pessoa ou companhia que vendeu o imóvel. Assim, ela passa a ter uma obrigação que representa um passivo. Exemplos de passivos. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido é valor que os proprietários de uma empresa têm aplicado no negócio. Vamos admitir que uma empresa foi aberta com um capital de 50 mil reais para iniciar suas atividades. Este valor representa um ativo, mas, por outro lado, a empresa deve registrar que seus proprietários ou sócios aplicaram no negócio uma determinada quantia, ou capital, que representa o patrimônio líquido da companhia. Surge, então, uma dúvida. Sabemos que os bens em uma empresa representam o seu patrimônio. Por que, de repente, o patrimônio passa a ser chamado ativo e o valor que os proprietários aplicaram no negócio é denominado patrimônio líquido? A resposta é simples. Suponhamos que a empresa compre um imóvel no valor de 40 mil reais, financiando uma parte deste valor. Assim, temos valor do imóvel, 40 mil reais. Valor pago à vista, 15 mil reais. Valor a pagar, 25 mil reais. Agora observe. A posse do imóvel representa para a empresa um patrimônio chamado ativo. Ao mesmo tempo, o valor que ficou devendo representa uma obrigação e, consequentemente, um passivo. Dessa forma, se você tem um patrimônio no valor de 40 mil reais, mas ainda está devendo 25 mil reais referente à sua compra, o valor líquido do seu ativo é de 15 mil reais, o que equivale a dizer que seu patrimônio líquido é de 15 mil reais. Podemos dizer, então, que o ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Assim, uma compra a prazo de qualquer bem provoca um aumento no ativo e no passivo. Há necessidade de ressaltar dois aspectos que a contabilidade leva em conta para representar adequadamente os elementos que compõem o patrimônio, o qualitativo e o quantitativo. No aspecto qualitativo, os elementos são separados e agrupados por componentes da mesma natureza. Veja. Os bens de uma empresa podem ser compostos por dinheiro, veículos, máquinas. Os direitos compostos por duplicatas a receber, promissórias a receber e as obrigações representadas por duplicatas a pagar, impostos a pagar. Sob o aspecto quantitativo, o patrimônio é visto como um fundo de valores. Consiste em dar a estes bens, direitos e obrigações, seus respectivos valores, levando-nos a conhecer o valor do patrimônio da empresa. São exemplos de bens, saldos bancários, veículos, máquinas. Exemplos de direitos, duplicatas a receber, promissórias a receber. Exemplos de obrigações, duplicatas a pagar, impostos a pagar. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!